E o Brasil fechou com ouro a prova dos 50 metros dado peito na Copa dos Campeões, terminando a última etapa, essa que foi em Indianápolis, no sábado, nos Estados Unidos. Vitória do João Gomes Júnior, vencendo com 26,60, na sequência Felipe Lima. Que prova, hein? Prova brasileira. Por sinal, a mais brasileira prova, a maior expectativa do Brasil. A única chance de ter dois nadadores no pódio de uma prova no Campeonato Mundial de Guanju é o 50 peito. Nas três etapas da Copa dos Campeões, a primeira ganhou Felipe Lima em Guanju, depois João Gomes Júnior ganhou Budapeste em Indianápolis e sempre em dobradinha. Sempre os dois brasileiros na frente e sempre os dois únicos na casa dos 26 segundos. Mais que isso, os dois brasileiros, inclusive, tem o primeiro e o segundo tempo, marcas feitas no Troféu Brasil. Pra quem vai de olho para o Campeonato Mundial, o terceiro colocado no ranking é o Adam Piri. Sempre um grande aniversário, o recordista mundial da prova, talvez o grande favorito. Mas é a única prova brasileira que nós temos chance de ter dois nadadores no pódio do Campeonato Mundial. Copa dos Campeões do sábado, assim como havia acontecido na sexta-feira, três melhores marcas do mundo. Ou seja, bom nível de competição, seis tempos líderes do ranking mundial. Começou o dia com a prova dos 200 costas masculino, a vitória do americano Jacob Peblin. Ele que fez até uma interessante que a prova de costas, nós tivemos três provas e três vencedores diferentes. Matt Grieber venceu os 50, o Ryan Murphy os 100 e o Jacob Peblin os 200. Das três provas, a melhor foi do Ryan Murphy, que inclusive foi uma das poucas das duas provas masculinas que entrou entre as 15 melhores performances da competição. Na sequência foi os 200 borboletas, vencido pela Hélio Frikinga. Ela que bateu a Kei Katinka Rossu. Hélio Frikinga fez ali o melhor tempo do mundo em 2019. Interessante que você consegue nadadores que durante a temporada, em preparação para o Campeonato Mundial, fazendo a melhor marca do mundo. O sem borboleta masculino foi a prova vencida pelo Michael Andrew. Michael Andrew, que é o maior medalhista da Copa dos Campeões entre os homens, mas não tinha ganho uma só medalha de ouro, finalmente ganhou em uma boa marca, 51-87. Até nas entrevistas ao final da prova, o Michael Andrew revelou que é uma prova que ele não está focando. Ele vai nadar as quatro provas de 50 metros em Guanju e os 100 metros lá do peito. E acabou tendo um bom desempenho no sem borboleta. No 50 metros de estado livre, para quem esperava, como eu, uma vitória da Sarah Yostrom, acabou vendo uma vitória sensacional da campeã olímpica Pernil Bloom. Ela fez 24-08, um centésimo acima do que ela havia feito na vitória dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, que foi 24-07. Mas essa vitória tem um significado interessante, porque no início da temporada, a Pernil Bloom fez uma cirurgia de coração. Ou seja, em janeiro você faz uma cirurgia de coração, e em maio, o último final do século, o primeiro dia de junho, já está nadando em alto nível e realmente foi fantástico. Que bela recuperação, muito contente pela Pernil Bloom. Os 200 metros lá do peito, o Anton Shupkov conseguiu repetir o que o Nicolas Santos já tinha feito no primeiro dia, se tornou o segundo tricampeão entre as provas masculinas, venceu mais uma vez os 200 peito, que inclusive foi a melhor performance masculina da competição, o Anton Shupkov. Nos 100 metros nado costas feminino, a Kylie Massi, que já tinha ganho 50 costas empatada no primeiro dia, quando a Sasa fez em Copa, foi a melhor marca vencedora da prova. Uma bela disputa aconteceu nos 400 metros nado livre, masculino. O Dennis Rapses, que tinha feito o melhor tempo do mundo nos 200 metros nado livre no dia anterior, era para mim o favorito e até desde o início da prova toma a liderança, ele tem uma técnica perfeita, nada muito bem na frente, mas acabou sendo atacado pelo Gabriele Detti. E um detalhe interessante é que ambos são o segundo melhor tempo do mundo em 2019, 3,43,36. Sendo que o Rapses fez essa marca em Budapest na Copa dos Campeões e o Detti na sua vitória do Campeonato Italiano. E no final das contas, os dois estavam se encontrando, e o Detti descendo da altitude onde estava em treinamento em Flagstaff, contra o Rapses. E no final acabou um belo final de prova, acabou dando 3,46,13 a vitória para o Gabriele Detti. Um final de prova muito emocionante e bem disputado. A prova dos 50 borboletas, franca favorita, tricampeã, Sarayostro, sem qualquer dificuldade, mais uma vez na casa dos 25. E quem está nadando muito bem, e a candidata da medalha no Campeonato Mundial, é a egípcia Farida Osman, ela que também nadou na casa dos 25, fez 25,9. Os 100 metros, nado livre e masculino, desta vez o Piller Timers, o belga, não esperou para atacar no final. Saiu na frente, passou na frente, ganhou a prova, foi a terceira vitória dele, fez 48,36, muito próximo do que havia feito em Budapeste, lá tinha sido 48,32. Se tornou tricampeão porque venceu em Gojo 48,60, 48,32 em Budapeste e agora 48,36. O Bruno Fats até tenta fazer uma prova mais forte, sai melhor, bem melhor do que tinha feito na saída dos 50 metros, nado livre, vira em terceiro, 23,70, mas teve um problema na virada. Parece que ele erra na virada, parece que ele perde o pé na virada e até acabou na quarta colocação com 49,95. Quando a gente acha que tudo acabou para a Katinka-Russu, a quinta prova do programa dela, sem ter ganho nenhuma medalha de ouro, ela vai nadar aos 200 metros. Eu estou falando da terceira prova do dia da Katinka-Russu, totalmente desacreditada, porque não faz uma boa competição até então. E mais do que isso, ela enfrenta uma grande adversária, a Sidney Pickering, a canadense que tinha sido campeã canadense, com recorde canadense em abril, com 208,71, está na liderança. E eu não estou falando de uma pequena liderança, não. Na altura dos 150 metros, a Pickering está 1,2 na frente da Katinka. Pois não é que a Katinka vai lá e consegue fazer um final de prova para 29,31. 29,31 nos últimos 50 metros é melhor do que os 29,48 quando ela bateu o recorde mundial em 2015 em Kazan. E na época era 2,6. 2,6. Aí agora ela fecha 2,8,50. A Katinka-Russu, além de tudo isso, faz o melhor tempo do mundo. É simplesmente fenomenal. Olha, nós somos uns afortunados de poder ver a Katinka-Russu nadar e competir. Tricampeã, hein? Venceu o Budapeste. Guanzu, 2,8,72. Venceu o Budapeste, 2,8,81. E agora leva a Indianápolis, 2,8,50. Katinka-Russu, simplesmente fantástico. 50 metros, nada o peito masculino. Foi a prova que eu já falei, a vitória do João Gomes. E veio a prova dos 100 metros, nada o peito. Um outro grande show na grande rivalidade. Rivalidade, Lili King e Ulef Mova. Bela rivalidade, belas provas e grande disputa. Não deu outra. Primeiro e segundo melhor tempo do mundo na temporada. Lili King, 1,5,13. E Ulef Mova, 1,5,51. E olha, esse capítulo cada vez mais ativado para o Campeonato Mundial de Guajú. Detalhe interessante. Lili King, nas entrevistas, revelou que teve um pequeno descanso para essa competição. Tivemos ainda a prova dos 50 metros por costas. A vitória de Matt Griever. Já falei no início da transmissão. E a prova que fechou a última prova individual do dia, os 200 metros, nada o livre. Feminino. Dessa vez não deu a Saraiostro, que tinha ganho as duas primeiras etapas. Dessa vez deu a cara desse, olha, a cara desse peneolexiaco, que fez uma prova bem interessante, liderando início ao fim. Uma marca não tão boa, que é um 57,1. Mas foi o suficiente para ter a primeira vitória da Peneolexiaco na Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, que na minha opinião é positivo. O resultado foi significativo. A FINA fez uma reunião com os treinadores, mas isso é assunto para outra matéria, a gente vai destacar. Tem futuro competição e até mais do que isso. Eu pensei que só voltaria em 2021. Estou enganado. Vai ter Copa dos Campeões em 2020. A gente se vê. Essa semana é semana de Campeonato Brasileiro, hein? Fique ligado aqui na Best Swim. A gente se vê. Até lá.